ou cambada de corno, olha brincadeira pessoal, mais repetições, 20, 30 repetições com menos peso, nossa eu odeio esse tipo de coisa, isso não existe, ou menos repetições, 5 repetições do supina, com muito peso, o que mais funciona para te deixar grande, cheipado e natural, cara, nada disso presta, a gente vai explicar, então já deixa o seu like, compartilha, se inscreva nesse canal, porque olha quem toma conta, esse esqueleto aqui, o Zezinho, ele domina, ele faz o roteiro, ele edita tudo que eu tenho, e essa é uma questão que mais os caras perdem tempo, que mais os caras me perguntam lá no meu Instagram, se esse cara aqui fez uma boa edição, meu Instagram deve estar por aqui, depois vá seguir lá, porque cara, quebra pau o que está acontecendo, vocês estão muito loucos velho, vocês estão pensando o que da vida, então é o seguinte, pessoal, o que mais o pessoal confunde é que musculação pode ser usada para diferentes fins, reabilitação, você está lá no futebol, levou um carrinho por trás, se lascou, aliás, foi por causa disso que o grande Marcos Ruh, um gigante alemão que toma pra cacete, começou a fazer musculação, ele levou um carrinho por trás, bota, eu acho que o Zezinho colocou aí, né Zezinho, filhote de cruz credo, uma foto aí do Marcos Ruh, ele levou um carrinho por trás, foi no médico, o médico falou assim para ele, ó, você tem que fazer musculação velho, porque você não aguenta nada, e o cara virou o maior monstro que a gente tem, que a gente teve, né, ele está aposentado hoje, andando pela terra, isso é para vocês verem, que genética velho, você vai descobrir só lá na frente, enfim, reabilitação, saúde e qualidade de vida, vida, o que é saúde e qualidade de vida? É você não morrer cedo, né velho, você, 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 você evita de hipertensão, diabetes, aquele negócio todo, e tem para ficar shapeado e natural, a musculação para ficar shapeado e natural, o que vocês não entendem é que, não, tá bom Zezinho, vou falar porque já está aqui, pessoal, primeiro, primeiro, vamos explicar o seguinte, ó, beta-alanina, para que serve beta-alanina? Para você aumentar, melhorar, potencializar a sua resistência nos treinos, que é disso que eu vou falar aqui, quanto mais resistente, quanto mais você aguentar no seu treino, frente a um descanso, a uma dieta bacana, melhor vai ser o seu resultado, musculação para ficar grande é resistência, você tem que manter uma boa resistência, e a beta-alanina é um suplemento, né, isso aqui é da Growth, a melhor qualidade, preço mais justo do mercado, e agora mais barato, porque você tem aqui o cupom hardcore de desconto, cara, que vai deixar isso aqui de muito mais fácil acesso, para você melhorar o seu treino, quanto mais resistência você tiver no seu treino, melhor resultado, descanso e dieta depois, vai melhor resultado, e isso, e esse suplemento é um dos, de comprovação científica melhores que a gente tem no mercado, se eu estou numa parada dessa, é porque o negócio é bom, quem está aqui sabe, fui lá e falei, ó, cupom hardcore desconto, para deixar isso aqui mais barato para o pessoal, vai direto no site, para de ser enrolado com coisas falsificadas, direto no site, beleza pessoal, então é o seguinte, a musculação, ela pode ser usada, e é o que mais usa, de maneira errada, para ficar cheipada e natural, que nem a gente aqui, né, tá rindo o que, filhote de cruz-crevo, então é o seguinte, o problema é que, a musculação para hipertrofia é um leque enorme de possibilidades, um monte de coisa dá certo, então se tem um monte de coisa que dá certo, para que ficar com uma, é lógico que ao longo do caminho você identifica, né, ah não, o que funciona para mim é séries altas, geralmente para endo e mesomorfo também, tá, ah não, o que funciona para mim é pesado, poucas repetições, tudo bem, eu entendo isso e é bacana, e é muito disso que a gente prega no método ganha-force-perde-banha, né, a gente dá esse contexto, para você tirar o melhor de você, é bacana, esse histórico é bacana, eu sei o que funciona para mim, mas velho, a ciência já provou que um monte de coisa funciona, então tudo bem, você tem a tua preferência que você sabe, mas vai atuando em outras coisas também, que vão te dar mais resultado também, então o que funciona na musculação de hipertrofia é todo esse leque de repetições altas a baixas, com pouco peso, repetições altas, não velho, isso não existe, porque é 15 repetições, você vai colocar pouco peso, isso não existe, ah então qual que é o peso, é o que você aguenta para 15, é o que você aguenta velho, mas se você vai chegar até a falha em 15, e é lógico que tem exercícios mais apropriados para fazer séries longas, lógico, tudo isso está dentro do ganha-force-perde-banha, o que eu quero dizer é o seguinte, alterne as metodologias, metodologias não é séries altas, longas, com pouco peso, não, não sei se eu fico nervoso, às vezes a gente está falando aqui no meu orelho, não precisa ficar nervoso, não é como não? Então é o seguinte, séries altas, longas, com o máximo de peso que você conseguir, maluco, e qualquer outra metodologia, séries mais curtas, com o peso que você conseguir, então você vai alternando isso de tempos em tempos, ou de semana em semana, ou de duas em duas semanas, vai alternando, eu já melhorei muito shape, só com essa dica, lá dentro do ganha-force-perde-banha, tem dieta, postura e treino, postura, hein pessoal, por isso que eu falei, tem exercícios que são melhores para séries longas, para você não ferrar a postura, então lá dentro do ganha-force-perde-banha, tem postura, dieta, para você não se ferrar, tá? Me preocupa muito com isso, então pessoal, alterne, velho, ah, mas eu não gosto de série longa, tudo bem, mas alterna, usa um método de intensificação para séries longas, de repente um drop set, uma super set, que são os métodos mais utilizados pelos fisiculturistas, e eles são os caras que mais manjam de ficar grande, eles vão alternando, e a ciência já provou isso, né, é uma espécie de periodização ondulatória, vocês vão alternando essas ondas, é espetacular, porra velho, cara, para que ficar com um negócio só, sendo que tem tantas coisas que ajudam, porra velho, o que mais, assim, tão bacana aí, beleza, assim, foi que tá beleza, então vai todo mundo...